Amados filhos, que as bênçãos do amor Tragam paz aos vossos corpos, mentes e corações Muitas são as transformações que ocorrem em vosso planeta e em vossas vidas Vossa Mãe Terra libera de seu ventre a força contida ao longo dos tempos Força permeada das dores e dos limites a ela impostos Ao longo das eras, por toda a humanidade A Terra é sacudida mais uma vez Nossas vidas são sacudidas mais uma vez É hora de dar atenção a este momento individual e planetário O equilíbrio e a harmonia precisam ser restaurados em vossa Mãe Terra e em todos vós O amor precisa ser liberado das entranhas de vosso ser Para que possa alimentar novamente vossa Mãe Terra e todos que nela habitam É preciso, pois, sair urgentemente da redoma que vosso egoísmo construiu em vosso entorno Para mergulhar com coragem e determinação nos acontecimentos que ocorrem em vossas vidas e na vida do vosso planeta Aceitando ser um co-criador da realidade que precisa imperar rapidamente entre todos vós A realidade que reflete a fraternidade, a solidariedade, o equilíbrio, a harmonia, a compreensão e a paz Esta é a realidade que se impõe em vosso planeta e em vossas vidas neste momento de transformações É preciso, pois, caminhar com passos firmes de encontro a esta realidade Aceitando a verdade de que as transformações em vossa Mãe Terra passam primeiramente pelas vossas transformações Lembrai-vos de que não há mais necessidade que as mudanças sejam experienciadas com dor E a dor não se imporar a vós e ao vosso planeta se não mais resistirdes em exercitar as mudanças necessárias Em vossas vidas nesta fase de vossas evoluções O que se faz necessário mudar? Perguntais? Tudo que ainda vos mantém dentro do limite da escassez, da dor, do sofrimento, da ilusão Deixai para trás a postura passiva de vítimas da vida Para reconhecer que podeis sim criar uma nova vida Criando uma nova realidade Aonde a sabedoria retorna para vos lembrar Que o bem comum se constrói com simplicidade, alegria e compreensão Não com guerras, lutas e separação É hora de compreender-lhes as necessidades dos vossos iguais e de vossa Mãe Terra Como se fossem vossas É hora de vos perguntar Não mais o que vós precisais Mas sim o que vossos irmãos precisam O que vosso planeta precisa Sabendo que ao atender-lhes aos anseios daqueles que vos cercam Atraireis para vós Tudo aquilo que ansiais conquistar para ser feliz A felicidade, amados, não é sinônimo de ter Mas sim de ser A felicidade é o estado onde impera a plena compreensão da totalidade Ser feliz é ser pleno Pleno de amor O amor que se revela a cada passo Para preencher tudo e todos Na certeza de que jorra do Pai Que é inesgotável E que cabe a cada um dos filhos da Terra Redistribuir esse amor Na forma de tudo aquilo Que a vida a eles já ofertou Se já recebestes da vida saúde Alegria Prosperidade E tantas outras virtudes A que todos têm direito por herança divina É hora de vos abrir Para ofertá-las aos carentes desses atributos Para que o equilíbrio possa ser resgatado em vosso planeta E na vida de todos vós Vossos irmãos precisam de ajuda Precisam de carinho De amor De solidariedade Precisam não mais passar fome ou sede Precisam de um teto que os abriguem Precisam de um trabalho Que devolva a eles a dignidade de ser humano Vossa Mãe Terra precisa de cuidados Cuidados que podem se iniciar A partir de vossas atitudes Atitudes Que demonstrem a responsabilidade Que tendes por ela E onde Não cabe mais o desperdício A poluição A devastação A devastação É tempo de compartilhar com vossos irmãos E com vossa Mãe Terra O que a vida já vos ofertou Para que a união entre todos Possa ser uma realidade Deixando para trás a separação Que vem imperando por éons Em vosso planeta E na vida dos filhos da Terra É tempo de paz amados É tempo de amor É tempo de deixar que a luz penetre em vossas vidas E se instale permanentemente em vosso planeta Abrir, pois, vossos olhos para enxergar o infinito Deixai que as vossas mentes se libertem De todas as limitações E aceitai Que só através da implantação Das atitudes sugeridas por vossos corações A vida em vosso planeta Voltará a refletir a beleza nela contida Bem amados Que vossas orações possam continuar alimentando Vossa determinação em mudar Mudar vossos pensamentos Vossos sentimentos Vossas ações Para que a jornada volte a ser suave E para que a dor O limite E o sofrimento Fiquem definitivamente selados No passado da humanidade Bem amados Eu vos deixo agora Derramando sobre todos vós As minhas bênçãos E envolvendo a todos No meu manto de proteção Porque Eu sou Maria Vossa Mãe